Ansioso para jogar contra o Botafogo, o nosso herói Perebinha Júnior vai ter no Esporte Recife sua última chance para ver se vai dar certo ou não na carreira. Começamos aí a nossa trajetória no Juventude, não conseguimos manter uma boa média e acabamos sendo emprestados para Chapecoense. Na Chape não conseguimos levar o time para a Série A e fomos dispensados por falta de verba, já que o Juventude só vendia o craque Perebinha e não emprestava mais. A Chape não teve essa grana, o Esporte apareceu, meteu o louco, patrocinou e investiu no Perebinha e agora a gente tem que honrar esse investimento dos caras. Vamos fazer a melhor temporada da nossa vida. Para começar essa parada irmão, temos o Botafogo, porém o Esporte tomou 4 coco na sacola no último jogo, a gente vai ali só para representar, acho difícil que a gente consiga essa vaga. O único grande problema é que na formação aqui do treinador do Esporte ele bota todo mundo ali no meio, o Perebinha um pouco deslocado ainda, não entendi esse sistema, mas obviamente a gente vai jogar como centroavante e não segundo atacante. E na Ilha do Retiro é onde a gente vai tentar meter o louco e jogar demais. Se você está curtindo a série já vem de voadora no like, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram. E lembrando que você pode se tornar membro por apenas R$ 4,99 e ter acesso a todos os próximos vídeos e de forma antecipada, seja aqui do Perebinha, seja do nosso modo de goleiro, seja também na nossa Master League e qualquer outra coisa que estiver rolando. E para quem curte o patch e quer jogar essa imersão toda com esses gráficos magníficos com mais de mil estádios, mais de 16 mil faces, mais de 20 narradores brasileiros diferentes, adquira o primeiro link na descrição, o melhor patch para a PES 2021, Google's Patch. E se você tiver um console, tem a opção do Option File, atualizado para PES 2020 e 2021 e tem o jogo também caso você não tenha, mesma coisa do patch. E para a galera aí de um PC mais leve, PES 2017 e PES 2013. Fiquei até rouco, mano, eu também tenho o patch para EA Sports 24, a galera aí do FIFA. Bora que bora, Perebinha Jr. já está ficando forte o moleque, já está ficando musculoso, treinando pesado, camisa 99, ele recebe, já vamos, tentou passar ali, foi na dividida. Cara, espera a hora que a gente treinar mais força para ver se a gente vai perder uma bola assim no tranco aí com o zagueiro. Vamos mandar o cara longe. Tem jogada, tem Pericão dominando, chamou ali na tabela, passou cavadinha para ele na cara do goleiro. Pericão da massa, na perna boa que é a direita. Aí me complica, hein, Perebão? Aí me complica, não pode perder uma chance dessa. Tabela com a gente recebemos na moral. Aqui o time parece que chega junto. Mais uma jogada. Perebinha, pode ajeitar, tentou, pintou no talento, botou bola ali de lado, falta nele. Faltar no Perebinha. Ah, está dando impedimento, cara. Mano, teve uma falta antes, né? Poderia ter voltado no lance. Tá, bota fogo na pressão, cabeçada ali por cima do gol. O esporte está jogando bem, mas a gente tinha que fazer pelo menos dois gols aí no primeiro tempo para sonhar com essa vaga na próxima fase. E tem jogada funcionando, tem fatiada forte demais para o Perebinha. Ele vai para cima, Perebinha Júnior. Já caprichou, levou vantagem. Olha o físico. Olha o que já ajuda. Ele não caiu. Normalmente ele ia cair e ia perder a bola logo de cara. Vamos, vamos, vamos. Perebinha dominou de canhota. Ele experimenta, o goleiro defende. 0x0 aí no primeiro tempo, mas estou gostando desse início, né? Estreia do Perebinha aí no novo time. O cara está buscando, está tentando chegar, está fazendo tabelas, movimentando para a esquerda, direita. Está maneiro. Segunda etapa, senhoras e senhores. Vamos, vamos, esporte. Aí o camisa 10 já tocou, o Perebinha está na área. Deu uma crescida, né, moleque? Ele já está com quase 19 anos. Bora, bora, pericão. Isso, garoto. Prepara, está marcado. Faz o giro, o toque. Vai na boa, bate para o gol. Spalma, gatito. Perebinha pressiona a bola, volta. O esporte é todo pressão no segundo tempo. Vai tentar a jogada. Pericão, domina meu garoto, protege essa charra. O cara se escondeu no zagueiro, mano. Tem bola, tem bola, tem bola. Na perna esquerda, pericão. Vamos lá, garoto. Pega essa aí que a gente acredita. O primeiro do moleque com a camisa do Esporte Recife. Bom demais. Meteu um gol na estreia. Garoto está convicto, hein. Já pegou essa bola e levou para o meio campo. A jogada veio ali fluida. O pericão ficou paradão. Quando deu, a gente se movimenta. Aí já era. Marcação do Botafogo. Errou feio. Pericão. Boa, moleque. Vai, 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 time. Vai. Perebinha Júnior movimentando por aqui. Tabelinha para fazer. Bate para o gol, irmão. Furou. Bateu na segunda. Ela fica travada na marcação. Olha os detalhes ali da face das tatuagens do nosso companheiro ali do esporte. Mano, todos os times, Série A, Série B, todo mundo do primeiro ao quarto goleiro. Galera toda de face naquele esqueminha. Isso é ultra realismo. É o Google's Pet. Bora, Perebinha Júnior. Bora, se movimenta. Faz aquela dancinha. Espera. Cruzamento é para tu, moleque. É para tu, garoto. Subiu, voltou, hein. Voltou com o esporte. Perebinha pediu, dominou. Bateu para fora. Não acredito, velho. Já de canhota, né. A gente está dando azar que a bola está vindo para a gente puxar para o lado onde a perna dele não é boa. Tem mais, tem mais. Movimentação. Perebinha está sozinho. Estou sozinho. Vai, vai, vai. Vai. Passe do cara no Shiguma, né. Mais esporte. Mais esporte. Dominando. Perebinha de primeira. Aí sim, hein. Está lentinho. Já pede. Vai, garoto. Vai, garoto. Puxa ali para o meio. Olhou. Tentou o passe. Ah, vai dar falta de ataque do Perebinha. A gente foi tocar. Atingiu a perna do jogador do Botafogo. Mas ali, o cara que veio trançando o pé do Perebinha. Tem esporte, tem esporte. Tem, tem, tem. Perebinha pedindo, dominando, batendo. Ah, danado. Foi de mão. Não foi mão, não, cara. Eu acho que foi pênalti, hein. Nem vi o lance. Foi muito rápido. E vai escapando ali. Perebinha corre para a grande área. Pede ela no chão. Vai que é tua. Perebinha Júnior. Bota na rede o segundo dele. Vai para a torcida do esporte. Dificilmente a gente consegue os quatro gols, né. Mas Perebinha meteu dois, cara. Sempre bem posicionado ali. Jogando de centro avante. Saída errada aí. Vai, 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 vai. Botou lá dentro. Botou lá dentro. O Botafogo entregou a paçoca. E o esporte não quis nem saber o terceiro gol da Albert. Será que a gente vai ter mais uma chance? Olha o pericão. Já tomando, já tocando. Defesa do esporte do Botafogo saiu ali, cara. Mano. 3x0, velho. 3x0. E vai ter mais um lance. Vai ter mais um caprichou. Botou na frente. E Perebinha salva o goleiro do Botafogo. Eu não acredito. Moleque, a gente teve a bola do último lance para meter o 4x0. Absurdo. Caímos de pé, velho. Caímos de pé. O Gatito Fernandes salvou essa bola do Perebinha. Detalhe ali da chuteira dele lindão, né. Fomos eliminados, então, aí da Copa do Brasil. Mas, cara, como eu disse, né. A gente caiu de pé. Um jogo, dois gols e o goleiro fazendo milagre no que seria o hat-trick do pericão. E já chegamos aqui no Rei Pelé para encarar o CRB. Estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. Pericão, mano. Começou bem demais. Agora a gente não pode fazer o que a gente fez nos outros times. Que era começar bem e depois cair em rendimento. Despencar. Dessa vez, não. A gente sabe que é a nossa chance. É a chance da nossa vida. Bora lá, pericão da massa. O uniforme é lindão esse amarelo aí do esporte. Bora, pericão. Vai trazendo o moleque. Já solta essa bola ali no cantinho. O Perebinha acompanha. Pede na linha de fundo. Vamos cruzar de primeira. Escanteio. Está de boa. Melhor que nada, irmão. Ah, ele deu tiro de meta. Só movimenta, time. Vem no carinho, no capricho, pericão. É contigo, irmão. Bate cruzado. Agora vai dar escanteio, né? Não acredito que não vai. Mais time, mais. Movimenta. Perebinha Júnior. Isso, garoto. Solta essa bola. Meteu ali o tapa. Pediu no meio. Está sozinho. Enfiada de bola. Essencial. Excelente. Só falta eu passar ali do alemão. O Perebinha já ia cutucar para o gol. Colou a bola para o segundo tempo. Segue o 0x0. Pericão. Ui, tirou bonito. Olha o moleque. Preparou o canudo. Bola, volta, batida. Ah, é gol do esporte. Está dentro o Lucas Lima. Camisa 19. Não é aquele do Santos, beleza? Olha só. Perebinha. Ui, 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 bebê. Vai, Perebinha. E é hora de sair em velocidade. Vai, 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 vai. Bota para correr. Perebinha, deixa para mim. Não, não deixou. Então corre para a área, Pereba. Estou sozinho. Só cutuca para o gol. O S&P, minha tata, vou sair do caixão para fazer. Está dentro o Perebinha. O terceiro dele. Com dois jogos. O moleque está amassando, rapaziada. Posicionamento. Pedir ali, o cara não tocou. Falei, vou me posicionar para receber esse passe e bater com o gol aberto. A jogada do CRB. Olha aí o Camisa 10 pedindo essa bola. Os caras limparam, né? Defesa tem que ficar esperta. Ainda bem que o goleiro fez uma defesaça. Recupera a time. Pericão, só está ele ali na frente. O Sport deu uma recuada nessa reta final, mas está de boa, né? Fizemos mais um jogão. Pericão aí, está no banco para esse jogo. Eu acredito que seja na parte física. A gente está treinando pesado. Força, ele está ficando musculoso. Mas os treinamentos são excessivos, né? O cara cansa fazendo isso. Cara, que maneiro, velho. Que maneiro essas imagens aí da Ilha do Retiro. Bora ver se o Perebinha entra em campo nesse jogo contra o Sport, o Vitória, aliás, né? E acabou que o Perebinha não foi a campo. Deve ser o início de uma lesão. Pouparam ele e a gente acabou perdendo por 1 a 0. E Yuri Castilho fez o gol. E é isso mesmo, rapaziada. Fora também do jogo contra a nossa ex-equipe, a Chape. E perdemos aí por 2 a 0. Mas agora estamos de volta para encarar o Atlético Goianiense na quarta rodada. Mais, mais. Bora, Sport, bora. Camisa 8 ali, ó. Toca nele. Agora para o Perebinha. Puxa na canhota. Solta a bomba. Cara, tem que achar uma jogada pela direita para a gente bater de direita. E aí, jogada do Atlético Goianiense pela linha lateral. Marcação dando mole. Cruzamento. É tua. Ah, não acredito, velho. O zagueiro bateu cabeça. Um tocou nas costas do outro. Vai, vai time, vai. Estou passando. Só manda. Cruzamento aqui de fora da área. Ela sobrou na perna direita. Bate bonito. Bate de primeira. Se atira no lance o zagueiro do Atlético. E aí, cobrança curtinha. Perebinha esperando ela. Vamos bater de vôleio. Sensacional. Sensacional. Salva de palmas para a Pericão da Massa. O Perebinha Júnior. Bateu bonito. A gente tem, mano. Essa bola ia na gaveta, irmão. Ela ia cair ali. Ia encobrir o goleiro. A gente tem que treinar. Tem que começar a treinar. Finalização acrobática. Sem ter esse treino, o Perebinha quase mete um golaço. E tem bola na primeira. Trave. É agora, hein. É agora. Pode ser. O Perebinha se posiciona. Pediu a bola. Não chegou. Ele busca. Ele tenta. Olha ali. Toca de lado. Vai ter cruzamento aí do nosso capitão. Rolou para quem? Ih. O Perebinha já pediu. Já preparou. Para o chute não deu nada. Se bora, se bora. Já passou ali, irmão. Pode meter cruzamento. O Perebinha sozinho. Solitário. Ajeitou. Limpou. Bateu para o gol. O danado desse zagueiro, cara. Mano, os caras estão bloqueando todas. Vai ter bola ali na área. Vem cruzamento. Segunda. Trave. Sobra do esporte. O Perebinha já encosta. Pode tocar, pai. Vai, 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 Perebinha. Vai, Perebinha. Puxei para o lado esquerdo, mano. Toda hora eu esqueço que eu sou canhoto de verdade. Aí eu fico imaginando que o Perebinha é que nem eu, velho. Toda hora eu puxo para a canhota. Mas ele é destro. Vai, Perebinha. Capricha no cruzamento. Excelente bola para fazer o gol do empate. Com assistência de Pericão da Massa. Vamos. Vamos, esporte. Dá para buscar essa virada. Vai ter mais um lance na cara do gol. Eu estou do teu lado, mano. Eu estou do lado dele. Ele não quis tocar para mim. Caraca, mano. A bola da virada. Mas está lá fim de papo. É, mas seguimos ainda sem muita chance e muita moral no time. O Perebinha no banco nem entrou no jogo contra o Paysandu. Quinta rodada. Décima quarta posição e 76 de over. Estamos subindo. Bora, rapaziada. Estamos aí de volta no time titular. A gente vai ter que treinar segundo o atacante, né? A posição que o esporte está jogando. Está improvisando o Perebinha. A gente não tem essa posição. Provavelmente por isso a gente está ficando de reserva muito das vezes. Autorizou, hein? É na ilha do Retiro. É para cima do Ituano, Perebinha. Já dá aquele tapa de lado. Bota o time para correr. Vamos encostando. Vem tabela aí, o Itu. Perebinha. Ajeita. Tem dois marcando. Distribuiu. Funcionou, na moral. Só faltou o cara chutar no canto. Vem mais, vem mais. Encosta o pericão, pericão, pericão. Olha o bolão que ele... Ah, está impedido, mano. Não acredito, velho. No limite. No limite. Vem, 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 vem com o pai. Toquezinho de letra. Vai passando o pericão. Ui, boa, papai. Estou contigo. Botou na frente. Pericão, 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 pericão. Gol da massa, Perebinha Júnior. É gol do Esporte Recife. Fala comigo. Gol de quem? Gol de quem? Do Esporte. É isso mesmo, Luiz Roberto do Esporte. Gol dele de pericão. Na tabelinha marota, Pericles Júnior. O filho da lenda, Pereba. O Perebinha Júnior. Deixa o dele. E tem jogada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Solta-se tapa. Esse calcanhar. Essa bola, essa bomba. Ai, caraca, capitão. Camisa 30. Poderia ter ameaçado, né? O cara passar direto e a gente bater, ó. Dá uma ligada. E eu fui para emendar, né? Essa bola é de endereço. Mas poderia ter dado um cortezinho ali para tirar o goleiro, o zagueiro do lance. Olha o tapa aí, rapaziada. Vai, meu filho. Pega essa bola, pelo amor de Deus. Pericão já encosta. Vamos para dentro. Fintor bonito. Na moral, pode caprichar no chute. Só ameaça. Dá um bolão. Que assistência do Perebinha. Está comendo a bola. No bom sentido. Pericão. Só vai. Aí. Mano, chamou, limpou a marcação. Ameaçou que ia chutar de canhota. Voltou e deu tapa. Um gol, uma assistência. Amassando no jogo. Vai ter mais um lance, hein? Hum, vai ter mais um. Se tu acertar esse passe. Pericão já passou no facão. Pediu essa. Contigo, meu garoto. Chama. Só chama. Vai, Perebinha. Vai, Perebinha. Ajeitou, meteu ela. Ah, forcei, né, cara? Mandei muito atrás. Errei o passe. Mano, e o nosso time não está conseguindo jogar. Está chamando o Ituano toda hora para a nossa defesa. Só está o Perebinha aqui na frente, ó. Todo mundo retrancado. E agora que a gente ia ter a puxada de contra-ataque. Ia estar no mano a mano com o zagueirão ali. Juizão me inventa uma falta. E dali eles vão bater direto, hein? Está o amoroso na cobrança. Lembrança, explodiu na barreira. Recupera o esporte. Tira de cabeça para o lado. Aí a jogada é essa, rapaziada. Sente o clima. Ajeitou, fez o giro para bater lá no cantinho. Bateu no pé da trave. E ele vai ganhando. Perebinha vai acompanhando a jogada. Pediu o passe, recebeu. Dominou de ganho. Tentei buscar o cantinho. Bateu até bem, né? Mas o goleiro já estava ali. Vai acabar. Já deu tempo, Juizão. Achei que ele não ia terminar a partida. Fim de papo. A gente vence. Perebinha novamente jogando muito. Um gol, uma assistência. E subimos para a décima posição. Oito pontos, dez pontos do líder, Juventude. Mais o Pericão novamente subindo o overall. Quatro gols em quatro jogos e duas assistências. Começamos demais. Próximo episódio tem a sequência aí da série B. Pericão sorrindo à toa. Em início do moleque, ele tá com moral. Mano, esse primeiro link na descrição. Você adquire esse super patch para a PES 2021. É o melhor do mercado. É o único que não crasha o seu save. Nem na Master League. Nem no rumo ao estrelato. Comprando por esse link, tem suporte via WhatsApp. E tem tutorial de instalação. Não dá mole. Isso serve para os option files também. Para a galera aí que joga no PS4 e PS5. Tamo junto é nóis. Tem mais patches ali. Qualquer dúvida me chama no Instagram. Valeu molecada. E até a próxima.